Oi, oi, amigos! Como vocês estão? Tudo certo por aí? Hoje a gente vai conversar sobre como amar o processo. Você já deve ter ouvido falar sobre esse negócio, de que se a gente ama o processo, a gente mantém uma mente positiva pra alcançar também resultados positivos, que se a gente tem um olhar gostoso sobre a vida, é mais fácil receber coisas boas dela também. E é por isso que é tão importante amar o processo. Eu era a pessoa que vivia reclamando, que vivia com preguiça de viver a vida, que tinha dificuldade de acordar, mas a partir do momento em que eu mudei a minha mentalidade, entendi que eu deveria amar o processo, amar até as coisas ruins que estavam acontecendo comigo, eu percebi que eu ia me tornando mais forte e que essa mente voltada para o positivo, é lógico que existem momentos em que a gente enfraquece, que a gente tem vontade de chorar, de gritar, mas que se eu conseguisse inverter a minha mente para o positivo, com inteligência emocional e muita consciência no presente, sempre que acontecesse alguma coisa ruim, era muito mais fácil de passar por essa coisa ruim. Então, eu era aquela pessoa que não gostava de estudar, tinha dificuldade de acordar, eu era aquela pessoa que vivia reclamando. Mas a partir do momento em que eu usei duas coisinhas, duas formas de enxergar a vida de forma diferenciada, eu mudei a mentalidade, me tornei mais forte e consegui passar por coisas ruins com mais facilidade. Isso é importante porque, tanto no sentido amplo, quanto no sentido restrito da sua vida, você vai encontrar pequenas e grandes dificuldades e você vai precisar passar por elas. Se você estiver acostumado a passar por pequenas probleminhas que existem no dia de todo mundo que é adulto, adultos precisam lidar com imprevistos no seu dia, adultos precisam lidar com mini fracassos todos os dias. Quando eu comecei a me sentir forte no pequeno, parar de reclamar e passar a ver aquilo mais como aprendizado do que como algo ruim, acabou que eu tive mais força para também enfrentar coisas grandes, mais difíceis. Eu estava ali mais fortalecida para enfrentar qualquer coisa e a minha mente estava no positivo, no sentido de eu posso enfrentar aquilo, eu sou capaz de passar por mais esse problema. Então, a primeira ideia que eu trouxe aqui para vocês e que eu acho que mudou a minha vida foi justamente a de que eu podia transformar medo em curiosidade. O que eu sentia? Toda vez que eu passava por uma situação ou enfrentava, buscava um novo objetivo, em que eu percebia que eu não tinha competência e habilidade para aquilo, ao invés de me assustar, dar 50 passos para trás e desistir, eu entendia aquele início com mais curiosidade. Eu ia com mais força, no sentido, como se eu fosse uma criança. Como é que a criança encara a altura, por exemplo? Ah, ela encara com curiosidade, ela tem até pouca noção de perigo. Ela vai, ela enfrenta, ela descobre. Por quê? Porque ela quer descobrir o que tem por trás daquilo que ela tem medo, daquilo que ela não conhece, né? Geralmente, a gente tem medo do que não conhece. E para que o que a gente não conhece passa a ser conhecido, a gente precisa se jogar. A gente precisa fazer acontecer. Isso que uma criança faz quando sobe uma escada, por exemplo. Ela não tem noção do perigo e ela vai com curiosidade. Eu quero descobrir o que tem atrás daquele não conhecido. Nós, adultos, o que a gente vai? A gente vai com medo. E é normal que a gente vá com medo, mas a gente tem essa capacidade de reprogramar a nossa mente para buscar mais essa sensação de curiosidade, de pensar assim, nossa, até onde eu posso chegar? E não já com o pensamento, eu sou limitado, eu não sou capaz. É parar e se perguntar até onde eu posso chegar? Até onde esse medo do desconhecido, que eu consigo racionalizar, eu estou vendo que eu tenho medo de não alcançar o que eu quero, porque aquilo é desconhecido. É um caminho que eu nunca trilhei. Eu paro, entendo esse medo mais como uma curiosidade. Eu preciso descobrir o que vai acontecer se eu enfrentar esse medo. E isso transformou o meu processo, me fez amar muito mais o processo, porque me trouxe uma nova visão sobre algo que era ruim. E é uma visão curiosidade, é uma visão positiva, né? Quando a pessoa é curiosa, ela traz ali um entusiasmo diante da situação do desconhecido. Vou te dar quatro passinhos para ficar um pouco mais visível de como a gente pode transformar o medo em curiosidade. Primeiro passo, identifique o medo. Bom, identifiquei que o que eu estou sentindo aqui que está me travando é justamente o medo. Desse medo, vamos racionalizar esse medo? Por que eu acho que eu não sou capaz de fazer aquilo? Ah, é porque aconteceu isso, isso e aquilo comigo em algum momento da minha vida. Tá, mas aí eu me questiono. Existem razões reais para eu achar que um pequeno acontecimento da minha vida me tornou incapaz de evoluir, de me tornar uma pessoa melhor, de adquirir aquela nova capacidade? Provavelmente a resposta vai ser não. Pode ser que a resposta seja sim. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Nossa, eu quero me tornar uma super jogadora de basquete. Eu com 27 anos, eu sou alta, né? Mas vamos dizer que eu tenho 1,60 de altura. Eu vou ser uma super jogadora de basquete? Não vou. Porque as minhas limitações são realmente temporais, de idade já, então eu deveria ter praticado basquete desde criança. E também de altura. E é algo que acaba sendo determinante para uma jogadora boa de basquete ter altura. Não necessariamente é uma regra, mas é determinante. Acredito que não seja uma regra, né? Mas é determinante. Faz diferença a pessoa ter altura e não ter. Agora, geralmente, o que a gente acha que a gente não tem capacidade é apenas uma limitação que um acontecimento X específico na sua vida fez com que você encontrasse aquilo como resposta para se livrar, para se desculpar dos medos que você foi construindo na sua vida. Então, identifique o medo. Racionalize esse medo. Tente encontrar razões reais, factuais, de que você não é capaz de enfrentar aquilo. Terceiro, estude. Estude o porquê você pode adquirir aquela habilidade, aquela capacidade de fazer aquilo. Estude técnicas para você se tornar bom naquilo. E quarto, faça esse estudo e parta para a ação com prazer. Tenha essa intenção consciente de que você todos os dias está descobrindo coisas novas e por isso a curiosidade é tão importante. A segunda coisa que fez eu amar o processo foi dar valor às coisas simples da vida. achava que isso era papo de doido. Mas a verdade é que quando eu comecei a ver as pequenas coisinhas da minha vida, aquelas mais simples e rotineiras, como algo grandioso e especial, o amar o processo foi muito mais natural e mais fácil. Porque se a gente for parar para pensar, as coisas que deixam a gente realmente feliz, elas não têm a ver com os nossos grandes objetivos, principalmente relacionado mais ao material. O material é importante? É importante. Porque ele vai te dar condições para que você realize seus sonhos, para que você talvez tenha relacionamentos melhores porque o dinheiro não é um problema. Mas a verdade é que quando você olha no olho da pessoa de quem você ama, quando você sente o cheiro de alguém que você ama, quando você sente o cheiro de um bolo de chocolate com um cafezinho, quando você olha para a natureza, para o céu e vê aquele espetáculo que é todo o nascer e todo o pôr do sol, quando você sente a brisa do vento, quando você escuta os passarinhos, quando você se coloca no presente, esses momentinhos simples, sabe? Que parecem coisa de doido, mas a verdade é que a felicidade está nesses momentos. Quando a gente aprende a apreciar isso, amar o processo é muito mais fácil e o sentido a gente percebe que sempre esteve ali, nas coisas simples do dia, no pouquinho, na simplicidade mesmo, na tranquilidade do que é ser simples. Então, se você gostou desse vídeo, espero muito que você tenha gostado, porque eu fiz no fundinho do meu coração. se inscreve, aperta aí no botãozinho vermelho, porque eu vou ficar muito feliz de te ter por aqui, acompanhando os próximos vídeos. Ativa o sininho, já deixa o seu like se você gostou, comenta aqui ideias para os próximos vídeos, e eu vou deixar um vídeo aqui em cima, relacionado com esse assunto, para te ajudar um pouco mais, tá bom? Fico muito feliz que você esteve aqui comigo, até o final do vídeo. Beijo e até o próximo!